E aí galera ligada no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Envon... Puta que pariu Errei completamente Foda-se! Hoje com mais um vídeo de desafio no Rocket League Faz muito tempo que eu não gravo desafios Porque vocês não me mandaram mais desafios interessantes Então se você tem um desafio interessante pra eu fazer aqui no jogo Comenta aqui o desafio de hoje Quem escolheu foi o Franco, por isso que ele tá aqui comigo Fala aí Franco E aí galera? Então, como que é por desafio? Explica aí que até agora eu não sei Ó, o EI vai colocar... Eu e o EI vai colocar todos os botão De um só Tipo assim O... O de dirigir pra frente vai tá no X O de dirigir pra trás vai tá no X Vai tá tudo no X Então é tudo X, todos vão ser X É Beleza, então todos X Vai ter uma exceção Você pode deixar um botão só livre Qual? Escolhe aí Não, você escolhe Eu vou escolher o meu Ah, mas você vai escolher o Easy Não vou não As interações não precisa mexer Nossa, eu tenho que mexer tudo de novo depois Eu já tirei pinte aqui, mano Eu esqueci de tirar Foda-se Ah, mas tá na live não, no vídeo Até as conversas eu vou tirar Não, vou deixar Vou deixar o conversa por texto Pra eu escrever Porque vai que eu encontro algum inscrito Puta merda Eu vou responder o cara Todo X, foda-se Todos os botões em um só Mês, não vai dar certo isso Eu não sei nem o que vai acontecer Bora lá procurar uma casual Mexer hoje já Meu carro não vai andar, velho Vai dar merda Pô, que botão que eu deixo livre De andar pra frente De acelerar, você fala? É Dirigir pra frente É isso Tá, então Vai ser o único R2 Ô, cacete R2 Pronto aí? Uhum Bora então Meu Deus Vou só dar mais piadinha no treino Pra ver como que ele fica Ah, eu também Pera aí Comenta aí, galera Comenta desafio Se você é novo aqui Se inscreve Rumo a 25 mil inscritos Deixa o like no vídeo já O quê? O quê? Não, olha isso, cara Que porra é essa, velho? O meu carro teleportou O que eu fiz? Ah, é Por causa de entrar no treino Meu Deus O que vai acontecer aqui? Só de acelerar Que tá Ó Ó Ó Ó Não tem boost Não tem boost Ai meu Deus Ai não Ah Quer reiniciar? Tá, tá Não, dá pra você mexer no meio O jogo tá muito alto Vai, caralho Caralho Que porra desafio é esse Mas o direcional ficou O direcional ficou É, o direcional fica É Pimba Ele fica parecendo a porcaria do scoreboard aqui Ai, não dá ré Ah não, não tem ré Ah não, ah não Ah Desculpa Vou colocar Melhor tirar o scoreboard Pontuação Deixa aqui Coloquei no É, coloquei também Senão vai ficar tampando a visão Não tem graça Olha isso Ele fica dando teleporte Olhando pra trás Ai meu Deus Ai não tem freio Ai não tem ré Ah não Olha essa porra Eu ia frear Mas não tinha freio Olha lá, olha lá Porra desafio Olha lá O cara já tá pensando Tá, agora eu tô FS feijo Calma, agora vai Agora vai Oi Coloca a câmera na bola Ai, botou Ah, ele fica olhando pra trás Eu me bugo Não tem freio Ah, não tem Ah, pra entrar hardar, cara Porra, fazendo desafio Seja humilde Os caras ficam entrar hardando E os caras nem tentam teamwork Nem nada Já quer entrar hardar Já Porra, vai ficar 20 minutos de partido O cara vai fazer 300 gols Calma 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 Ai, ai meu Deus Mano, olha a merda Ah não Essa foi por pouco O chat desabilita Toda hora Ai, ai meu Deus É agora Vai, vai É agora Ai meu Deus Não dá pra ver Sai Ponto lá Tá, eu tô com 20 pontos Ah, velho Ah Ai que você pula Vai, mano Ó, agora Pimba Nossa Ó, ó, ó Pimba Pimba Ah não Não tem boost Não tem boost Ah, ó Fica apertado Que ele usa boost Fica apertado Fica apertado Ele vai pular Mas ele vai continuar usando boost Ih, ah, velho Para de olhar pra trás Para de olhar pra trás Gol Uh Gol meu Eu sou muito bom Eu sou muito bom Ó, ó Pimba, moleque Não dá nem pra mandar Belo chute pro cara Ai meu Deus Estranho Olha, ele ficou olhando pra trás Ai meu Deus Ó, meu chat Ó, meu chat Olha isso Só tô apertando o X Vocês acham que é mentira? Não tem boost aqui Ai meu Deus Cadê a bola? Ah Põe a câmera na bola É engraçado Que coisa você pula Faz todo o tempo O bagulho fica girando Vou atrás hardar agora também Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Porra Difícil assim Eu gosto de desafio hardcore Mas esse aqui Acho que esse aqui Foi um dos mais difíceis até agora Não, não foi mais difícil Que o de olhos vendados Lembrando que todos os desafios Que eu já fiz até hoje Estão aí na descrição Pra quem não assistiu Pra quem é novo no canal Ó, esse que copo Tá acabando a bola Ah, merda Ah, merda Ai meu Deus Ó, ó Não Ó, agora Agora Olha, drag Uou, drag Uou, drag Uou, drag Uou Vai, vai Eu sou muito bom Olha isso Como você fez essa porra Não, vocês lembram Depois eu vou te mandar print Pra você ver Aqui, eu vou tirar print agora Pra você ver que eu tô com todos os botões no chão Caralho Vamos mostrar no vídeo Cara, fica irritando esse barulhinho De... O que? O que? Barulhinho de chat toda hora Ó, ó Uá Pois é Ó, ó De novo De novo Vai De novo Ai U Ai meu Deus Tirou a câmera da bola Eu tô apertando triângulo Toda hora Ai meu Deus Fudeu É defensor Ó Pimba Ai U Ó O que aconteceu? Ai Ó Cruzamento Ah Tem um cara ali Ah, ele não freia Toda hora eu esqueço disso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah Passei da bola E foda que ele olha pra trás Eu me bug toda hora I know O bom é que O bom é que Quando você tem a manha De fazer aéreo Eu sei um pouco Tá ligado Tipo, quando você tem a manha De fazer aéreo Você não é tão difícil Pra você voar Com todo desmotão Isso sim Só você pular E controlar no ar Porque ele já vai ficar Coisando tudo ao mesmo tempo Os caras ficam fazendo gol pra mim Ó o chat desabilitado Ó o chat bugadão Meu Deus Pra mim não aparece Não, eu fico apertando Hum, fodeu Eu não tô vendo na Minha nossa Se vocês quiserem parte 2 Tipo, ah, coloca só dois botões Tipo, o bolinho e o X Comenta aí A gente faz uma parte 2 Só com esses botões aí A gente põe aleatório Ah, não Anda, desgraçado Você tá ruim, velho Não é se eu sou novato Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, fui chutado Ah, ó Até que, quantos golfez Cadê o chat? Cadê o... Me manda o print aí Ah, no PS4? É Cadê, ó, eu fiz 540 pontos Porra, tô jogando melhor Do que quando eu jogo Na ranked Dois gols Porra Ai, galera Não esquece de comentar Desafios aí Diferentes Conenciados Malucos Maneiros Maneirão É empolgante Acabou já? Não dá não Espero não ser Mandar o print Pra mostrar no vídeo Ah, eu mandei No PS4 Mandou no PS4 Ai, meu Deus Eu fiquei reiniciando Essa pontua lá Não, saltar a X Aqui é a bolinha Derrapar quadrado Ignorar a PS4 Ah, meu Deus Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui É, ficou igualzinho O meu mesmo E Comenta aí Deixa o like Se você gostou Se inscreve no canal E dá mais ideia Pra vídeo louco aí Era pra sair rumo ao topo Hoje Mas bugou a gravação Infelizmente não Não rolou Vou ver se eu coloco Tipo, os melhores momentos Do rumo ao topo Que eu gravei Pra vocês E é isso Então 700 likes Tem mais desafios Se quiser parte 2 Comenta aí 700 likes E é isso aí Mais alguma consideração final? Tchau Tchau Então tchau Tchau